Olá, com a taxa Selic em 5,25% ao ano e com a inflação em alta, com a inflação dos últimos 12 meses, berando 7% ao ano, onde nós devemos aplicar o nosso dinheiro para proteger da inflação? Então, este é o tema deste vídeo. Eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva agora. Basta clicar aqui embaixo no botão vermelho onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma simulação aqui de rendimento de vários produtos de renda fixa. Você vai ver que alguns vão ganhar da inflação e outros vão perder da inflação. Eu vou considerar os seguintes parâmetros. Eu vou considerar uma taxa Selic de 5,25% ao ano, uma taxa CDI de 5,15% ao ano, o IPCA dos próximos 12 meses de 4,44% ao ano. Nota que eu não vou considerar a inflação dos últimos 12 meses, porque isso já ficou para trás. Então, eu vou considerar aqui a inflação dos próximos 12 meses, de acordo com a previsão de mercado, que está no relatório Fox do Banco Central, a inflação prevista para os próximos 12 meses está em 4,44% ao ano. Para aqueles investimentos que têm imposto de renda, eu vou considerar uma alíquota de 17,5% ao ano, que é aquela alíquota quando passa de 360 dias. De 361 dias até 720 dias, a alíquota é 17,5% ao ano. Vou considerar também um valor inicial aqui de R$ 1.000,00 para a gente fazer essa simulação e ver qual que seria o valor líquido no final do ano e se houve ganho real ou se houve perda real. O que significa isso? Se o rendimento rendeu menos do que a inflação, então há uma perda real. A rentabilidade real vai ser negativa. Se por acaso o investimento rendeu mais do que a inflação projetada por período, então nesse caso a rentabilidade real será positiva, ou seja, o ganho foi efetivo em termos reais. Vamos começar aqui com a poupança, LCI, Tesouro Selic, CDB 100% do CDI, conta remunerada Nubank, que paga 100% do CDI, e o CDB do PagBank, que paga 200% do CDI. Então, nesse caso aqui, a rentabilidade da poupança é 70% da taxa Selic, o que dá 3,6750. A LCI, eu estou considerando aqui 100% do CDI, então dá 5,15. Nestes dois primeiros investimentos, que é a poupança e a LCI, não tem dedução de imposto de renda. Agora, no Tesouro Selic, no CDB 100% do CDI, e na conta remunerada do Nubank, que paga 100% do CDI, eu descontei aqui 17,50% de imposto de renda em relação à taxa do CDI de 5,15% ao ano. Já aqui para o PagBank, que tem um CDB que rende 200% do CDI, eu considerei duas vezes a taxa do CDI e deduzi os 17,50% de imposto de renda sobre esta rentabilidade. Bom, vamos falar aqui um pouquinho com relação à liquidez. Para efeito da reserva de emergência, esses seis produtos que estão aqui nessa tela, são os mais indicados e não tem muito como você fugir disso aqui, ok? Então, nós temos aqui a poupança, que é um produto que tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento, você tem a LCI do Banco Inter, por exemplo, que ela tem um prazo de aproximadamente de três anos, mas que depois de 90 dias, você pode fazer resgates parciais ou totais, ou seja, ela tem uma liquidez após 90 dias. Então, é um produto também que cabe dentro da sua reserva de emergência. Já o Tesouro Selic tem liquidez diária, o CDB de 100% do CDI, que a maioria dos bancos tem esse CDB, também com liquidez diária, e a conta remunerada do Nubank também, ela tem liquidez diária. Já aqui com relação ao CDB de 200% do CDI do PagBank, vale a pena a gente fazer aqui algumas ressalvas e explicar um pouco mais esse produto. É um produto que ele tem um prazo de três meses, então depois de três meses você tem que resgatar o dinheiro, né? Automaticamente o dinheiro vai para a sua conta, e você pode fazer uma nova aplicação, e isso se o produto ainda continuar disponível. A outra questão, que você pode aplicar um mínimo de R$1,00, mas o máximo de R$10.000,00. Então, se você tem um valor acima de R$10.000,00, você não vai poder aplicar todo aqui nesse CDB do PagBank, que paga 200% do CDI. E também ele é um produto que está sujeito a sair de cena a qualquer momento. Com relação ao PagBank, se você tem interesse de abrir uma conta no PagBank, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, que você pode abrir a sua conta lá, utilizando o meu link, que no primeiro pagamento de consumo de conta de água, luz, telefone, ou de recarga de celular, você ganha um cashback de R$20,00. Então, vamos lá. Aplicando R$1.000,00, no final de um ano, você vai ter R$1.036,75 na poupança. Optando pela LCI, você vai ter no final do ano R$1.051,50 líquido. Já, no caso do Tesouro Selic, do CDB 100% e do Nubank 100%, você vai ter um valor no final do ano líquido de R$1.042,29. Já optando pelo CDB 200% do PagBank, você vai ter ao final do ano um valor líquido de R$1.084,98. Agora, vamos ver aqui a questão da rentabilidade real. Bom, lá, no caso da poupança, a rentabilidade real vai ser negativa em 0,7375% ao ano, porque eu estou considerando aqui um período de um ano. Então, no final de um ano, você vai ter essa perda aqui em relação à inflação. Já a LCI, ela vai ter um ganho real positivo de 0,6798. Não é muito, mas é melhor do que perder aplicando o seu dinheiro na poupança, não é mesmo? Já nesses outros três produtos aqui, que é o Tesouro Selic, o CDB, a 100% CDI e a conta remunerada do Nubank, você vai ter uma perda de 0,1831% no final de um ano. Então, nesse caso aqui, significa que o seu dinheiro vai render menos do que a inflação. Note aqui que a inflação projetada aqui para os próximos 12 meses é de 4,44 e a rentabilidade aqui está dando 4,24, ok? Então, você vai ter uma perda aqui nesses três produtos. Já com relação ao CDB 200% do PagBank, nesses seis produtos aqui é a melhor opção. Você vai ter um rendimento real de 3,8850, isso aqui no período de um ano. Agora, eu vou falar sobre produtos indexados ao IPCA, que é o índice oficial do governo que mede a inflação. Então, aqui eu separei dois produtos indexados ao IPCA. Eu vou considerar aqui, para defeito da rentabilidade, o IPCA dos próximos 12 meses, de 4,44 e mais a taxa do papel. Lembrando que no Tesouro IPCA 2026, você, para receber o rendimento na taxa do papel, você tem que levar esse investimento até o final. E no caso da LCI IPCA final 3 anos, é um produto que não tem liquidez diária. A liquidez é só no vencimento. Então, se você aplicar hoje, vai poder resgatar só daqui a 3 anos. Para efeito dessa simulação, eu não estou considerando a marcação a mercado. Eu estou fazendo o cálculo da rentabilidade, considerando a taxa de juros negociada no momento que você fizer o investimento. O Tesouro IPCA, ele tem incidência de imposto de renda e a LCI é isenta de imposto de renda. Eu consultei aqui no site do Tesouro Direto. Estou gravando esse vídeo aqui no sábado. E na última sexta-feira, o Tesouro Direto 2026 estava pagando IPCA mais 4,43. Eu consultei também no site do Banco Inter e a LCI IPCA final 3 anos estava pagando IPCA mais 4,68. Então, repetindo aqui mais uma vez, o rendimento do Tesouro Direto tem imposto de renda e o da LCI não tem imposto de renda. Então, aqui, aplicando mil reais, depois de um ano, você vai ter R$ 1.074,80 se a opção for pelo Tesouro IPCA. Agora, se você optar pela LCI, no final de um ano, o rendimento, o valor do resgate líquido no final do prazo vai ser de R$ 1.093,28. Então, aplicando no Tesouro Direto, você vai aplicar R$ 1.000 e vai resgatar R$ 1.074,80. Aplicando na LCI, você vai aplicar R$ 1.000 e vai resgatar R$ 1.093,28. Com relação à rentabilidade real, o Tesouro IPCA está projetando um rendimento real de R$ 2,91. e a LCI está projetando um rendimento real, ou seja, acima da inflação, de R$ 4,68. Ok? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo nas redes sociais para a gente levar esse conhecimento para um número maior de pessoas. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí